Já chegou já pra mim já, o item já chegou Ganhei, ganhei, ganhei experiência na próxima, muito bom Muito bom, muito bom, roxo, roxo, roxo com azul Verde, que merda, verde, verde Vai ser agora que eu vou tirar o bagulho doido Vamos ver o que você vai tirar Mara que não bugue, a Reveze buga Quanto segundo? 10 segundos, né? Vai dar tempo não Lá no jogo eu compro Senão vai bugar Vai cair Deu verde Abra vigilante Vale É festa Vou cair no trailer da represa Beleza, tô caindo no galpão da represa Beleza, tô caindo no carro e pega aí você Tem dois carros, tem dois carros Dá um volume zero aí, mo, pra mim lá na live Tô caindo no primeiro galpão aqui Caiu comigo, caiu comigo Caiu comigo, tem nenhuma arma Ah, foi clã What the hell? Peguei o carro já pra nós Eu caí no galpão, quem caiu no galpão comigo? Caiu um cara nos trailer, caiu um cara nos trailer aí, ó Eu sei, caiu um cara, agora fodeu Mais um cara Tem, vou pegar Tô indo aí pegar Você catou Você catou Eu tô um cara aqui Ah, é onde, cara? Tô um cara aqui, Skit Tô um cara aqui Cadê a 12 que tu falou? Ali, ela tá lá em cima Vá andando, vá andando Vá andando Quem catou o carro, chega aí Ali, eu tô um cara ali O cara não é com ele O cara não é com ele Ah, eu morri Ah, vou ver Mata ele, mata ele Vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui, Enzel Mata ele que não tem Vem, tá matando o cara Matei Nossa, tá largado Matei Você não matou não, velho Eu que matei Ela não morre não, ela tá voando Vamo lá Vamo subir lá Pra ajudar os caras Os caras tão morrendo, velho Ih, já faleceu o 2 do clã Bora subir Sobe sem ser pela rua Valeu pelo follow aí, meu irmão Desse lado aí que tu caiu Não tem nada Valeu, Micota Micota E um carro Quem é o carro? É inimigo Com certeza é Meu clã não pode fazer isso Fazer essa missão aí Se atirar de AR Não vai não Parece que é AR É isso, tá já aí É noob, é noob Não viu, não Não viu o caralho Claro que viu, velho Tá de AR aquele cara lá Dá a volta, dá a volta Um tiro ele morre Mata esse cara Porra, você não subiu junto comigo não, cara Um cara aqui na minha frente Morreu Tem outro Vou atravessar, hein, João O cara tá de AR Vamo comigo Você tomou fogo Não Onde vocês estão, onde vocês estão Fala onde vocês estão Matei outro Pega a AR desse aí que eu pego a AR desse Eu já peguei a AR Qual é a Zé Lutinha? Vai Zé Lutinha aí, hein Esse aqui eu quero a AR Deixa eu pegar a AR Eu quero não ter AR não Dá uma 12 pra mim então Uma 12 te dou Vou te dar uma pistola A mochila também é bom? Tem, tem não Tá bom, mano Deixa eu te falar, né Ah, tá vindo um carro Tá vindo um carro Tá vindo um carro Presta atenção, presta atenção Pega a munição aqui, rápido Dropei Matou, 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 matou Destrói o carro não Já tá morto Matou não Matou não Ó, granada Nossa, acertei dois HS nele Ele não morreu Ó, tem um carro aqui embaixo Tem um carro aqui embaixo É amigo, não? Não sei, acho que não Só tem nós três aqui? Como é que é? Não, o carro que tá aqui é do cara que Que caíram aqui na hora, no início Pô, Skip, tem a bala de AR aí? Não, tem não Caralho, errei muito chegar Segura a granada Boa Vou farmar aqui Oi A mira tá bugada Hoje a mira Pronto, agora a mira tá certa Hoje a mira tá Já arrumei, já arrumei Achei que quatro balas Eu que tô dentro do bagulho Ih, caiu Minha live aqui Caiu minha live aqui Caiu minha live aqui, amor Você consegue Pegar um negócio aí Pra me colar? Ô, já mira Tá a cavala Vamos ver se vai dar sorte, cara Vamos ver se vai dar sorte, cara Vamos ver se vai dar sorte, cara Ah, vai Filha da puta Filha da puta, outro item verde, meu irmão E agora? Pra completar a sorte Let's go Let's go Ah, não sei onde tá Não sei Mas tá a Harry Ele tá Você deve usar O que é? Ele tá Ele tá tr to! A�� mln . Legal A contra Vou jogar uma música do bolado Vamos ver a música que a galera botou aqui Aquele porcento é Aquele porcento deu sorte Aquele porcento é vagabundo Gostão Tô na música Gostão Elas amam Vai, vai, vai Sempre safadão Tô namorando todo mundo Vamos botar de novo? Alguém botou outra música aí? Bota outra música aí que agora eu vou dançar Bota que é nóis Joga uma música aí, clã Olha que jogar Hoje eu tô fervendo Ela veio quiet Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com o R7 Vai voltar Caixa tarde Não vai Boa velha Baile de favela Que a Marconi é Baile de favela Baile de favela Vai Duas Duas Vai Vai Baile de favela Baile de favela Baile de favela A gente tem que fazer Se embora Vamos ganhar essa hein Baile de favela Ah Marcon Baile de favela E na rua Sete Baile de favela Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que hoje eu tô fervendo Que hoje eu tô fervendo Você não tinha patriota não? Tinha Agora você tem duas patriota não é? Uhum Vai Obrigado.